Estamos aqui na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, onde a gente vai falar com a delegada responsável pelo caso da Yasmin, a garota que foi brutalmente assassinada, ela que antes foi violentada sexualmente, e ela foi assassinada no dia 8 de dezembro. Seu corpo foi encontrado em uma construção no Jardim Paineiras. Delegada, boa tarde. Como estão os andamentos aí da investigação? Bom, boa tarde. A Polícia Civil, desde o dia 8 de dezembro de 2013, desde a data do crime, não parou as investigações. Estamos trabalhando diariamente para chegar até a autoria deste crime. A Polícia Civil de Catalão designou uma equipe especificamente para desvendar esse caso. Então, existem dois policiais que trabalham única e exclusivamente para desvendar esse caso da Yasmin. Olha, cerca de três dias depois do crime, horas depois do crime, uma pessoa foi presa, né? E, posteriormente, após sair o laudo, essa pessoa foi constatada que não era autor. A polícia já tem alguma pista de quem possa ter cometido essa atrocidade com essa criança? Nós, sim, estamos investigando, né? Qualquer linha de investigação será mantida em sigilo até a comprovação final de que seja a pessoa realmente o autor do fato. Para a gente encerrar, qual a mensagem aí que a Polícia Civil de Catalão deixa à sociedade catalana a respeito desse caso? A Polícia Civil está trabalhando diariamente, né? Com uma equipe, inclusive, destinada só para investigar este caso. E eu acredito e eu espero que, em breve, teremos o autor deste crime. Estará definida a autoria deste crime. Obrigado. Obrigado.